Isso mesmo é sua agenda que chega chegando e é claro, lhe entendendo o que vai rolar nesse fim de semana. Quer saber hoje? Então vamos que vamos! Hoje, sexta-feira, dia 28, tem Grande Seressa com Maritão Rogers na área externa do Girafas Bar e Barra da Rose no Largo de São Sebastião a partir das 20 horas. Vá curtir o melhor romantismo, forró e sertanejo universitário, vai estar em perdida. Também hoje, sexta, tem diretoria pop e com a festa Sexta Sensações, você vai dançar e curtir ao som do forró absoluta e ele, DJ Gildenor, vá lá, o som começa a rolar a partir das 22 horas. E você confere também, nessa sexta, no Gran Brasile, muito forró com o Geruilson de Perezina com o melhor pé de serra. E no sábado, tem Rogério Dumont e banda. Nesse final de semana, nos dias 28 e 29 de agosto, acontece a sexta edição da Expo Empreendedor 2015 em Caxias, lá no Centro de Cultura. Uma feira de negócios, na programação, estão previstas exposições de produtos de várias empresas do setor de comércio e bem-serviços de Caxias. Haverá palestras nas áreas de empreendedorismo, marketing para pequenas empresas e meio ambiente, além de várias atrações culturais. Amanhã, sábado, tem forró, balança e dança no casarão VIP, a partir de 21 horas. Você pode deixar de curtir muito forró bacana. Reúna toda a sua galera e vá lá! Também neste sábado, tem paredão do Igor Sheff, sabe onde? Na Churrascaria e Chácara Buriti, na Baixinha, a partir das 14 horas. Sábado também é dia de festa na diretoria Pub. Por lá, muito pop-rock com a banda Urbano, a partir das 22 horas. No domingo, também você já sabe, tem Barbastu Eventos no Balneário Veneza para você curtir muita música bacana, a partir das duas ataques. E à noite, tem paredão para você curtir. Também neste domingo, o Bairro Gustavo traz para você, mais uma vez, forró no grau em uma noite de muito forró para você. Não esqueça, neste domingo, no Bar do Gustavo, na Volta Redonda, a partir de 21 horas. Vai lá conferir! E o que é que você está esperando e que ainda não enviou as informações sobre o seu evento, hein? Então corre e envia para nosso e-mail, não sabe? Se liga aí, agendacultural, arroba, finalzinho de Caxias, ponto com. E no mais, é claro que você já sabe, brinque e divirta-se à vontade. Mas lembre-se, com muita responsabilidade, fiquem com Deus e até a próxima sexta. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho